Se na cidade o movimento diminui, nas rodovias o movimento aumenta muito. Até agora, hoje é dia 17 de julho, gente, presta atenção, nós estamos praticamente no meio do mês. 20 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam o Estado. Isso fora o balanço das rodovias estaduais. Comigo por telefone eu vou conversar agora com o superintendente da PRF de Goiás, Tiago Queiroz. Superintendente, bom dia, obrigada por atender ao nosso chamado. A gente está inclusive com algumas imagens de um acidente que aconteceu, a gente percebe o estado em que ficou o carro. A principal imprudência é o quê? Excesso de velocidade? Bom dia, Manuela Queiroz, bom dia a todos que assistem ao Goiás no ar. Sim, a principal infração que nós constatamos é o excesso de velocidade e as ultrapassagens em faixa dupla contínua, né? Outra infração que também nos chamou muita atenção nessa operação férias é a quantidade de condutores inabilitados, né? E também crianças fora do dispositivo de retenção infantil, a popular cadeirinha. Superintendente, eu não consigo entender o que leva uma pessoa a colocar o filho dentro do carro, fora da cadeirinha, colocando em risco a vida dessa criança. É a mesma coisa da gente entrar no carro e não colocar o cinto de segurança. Tem gente que ainda faz isso, né? Infelizmente. Agora, o senhor está falando a respeito de ultrapassagem em local proibido? Eu estive no Araguaia há dois finais de semana e eu percebi isso mesmo. Muitas pessoas tentando ultrapassar quando há faixa contínua. Se há faixa contínua é porque o motorista não tem visibilidade. Então, não tem que tentar, mesmo que às vezes ele ache que está enxergando, porque isso é um risco muito grande. Por isso, muitas batidas, inclusive de frente, né? Um carro batendo de frente com o outro, provavelmente por causa dessas ultrapassagens, né? Exatamente. Para o Araguaia foi que eu nunca, eu não me lembro de já ter contado tantos animais mortos na pista. Dessa vez, só na ida, a gente passou por cerca de uns 15, de 15 a 20, pelo menos. Muitos animais mortos e nos nossos clipes que a gente está vendo aqui nas imagens que nós estamos vendo, tem imagem também de queimadas. Essas queimadas podem estar provocando isso, essa espécie de fuga dos animais, que aí acaba provocando o acidente também? Claro, com certeza, né? Esse período de julho até setembro é o período mais seco do ano aqui no nosso estado, né? Aliadas queimadas faz uma fuga dos animais e aí é a tensão redobrada do motorista, né? Muita concentração, controle da ansiedade aí, da velocidade, para evitar colisões com os animais também. É, a gente sabe que às vezes o animal surge na pista, gente, não é igual a ultrapassagem proibida, que você sabe que ali você tem que ter mais cuidado, não é igual, por exemplo, quando você está passando por uma região de cidade, que você sabe que você tem que ter mais cuidado. Não adianta, se o animal surgiu na pista, às vezes ele vem de uma vez, vai atravessar de uma vez e pode acabar, ou o motorista estando em alta velocidade, acabar provocando um capotamento, um acidente, algo que realmente é inesperado, né? E mesmo o motorista não tendo nenhuma culpa neste caso. Mas por isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Percebeu que tem queimada? Diminui a velocidade. Primeiro que a sua visibilidade pode diminuir, segundo porque se tem queimada, pode ter animal fugindo desse fogo. Então acaba ficando mais perigoso. Eu fiquei realmente impressionada com a quantidade de animais mortos, mas muito mesmo, que eu passei na ida da nossa viagem. Na volta até que nem tanto, mas na ida eu passei por muito. Agora, superintendente, uma outra pergunta que eu tenho é em relação aos trechos, né? Em que tem acontecido mais esses acidentes. De fato, são esses trechos que levam a esses destinos turísticos mais procurados nessa época de férias? Sim, sim. Nesse período de férias, né? Muitos turistas transitando para a região do Araguaia, Serra da Mesa, Caldas Novas, Pirinópolis. Então as BR-153, BR-060, a BR-414, que dá acesso a esses destinos turísticos, são os principais pontos críticos de acidentes para a TRS. E onde a gente vai estar mobilizado para tentar promover uma segurança viária com a ajuda do motorista. É preciso lembrar que o motorista, ele é o ator principal, ele é o protagonista principal da segurança viária. E a gente pede muita atenção aos motoristas, controle da ansiedade, planeja a viagem com antecedência, faça uma viagem com calma, respeitando a legislação de trânsito, usando o sítio de segurança. E por favor, não esquecendo a máxima proteção às nossas crianças, com o uso positivo de retenção infantil às cadeirinhas. Outro alerta, né, superintendente? Parece meio óbvio, mas já que as pessoas são capazes de exceder o limite de velocidade, colocar uma criança no carro sem cadeirinha, é capaz também de beber e dirigir. Muitos registros, assim, a Polícia Rodoviária Federal chegou a ter registro desses acidentes provocados também por bebida e direção? Sim, sim, bastante acidentes aí. Nós tivemos o exemplo de um acidente em Anápolis, em que um ônibus que transportava 40 crianças tinha um motorista com índice de embriaguez para penalização por multa. Não chegou a ser flagrante delito do crime de embriaguez, mas sim, o motorista havia ingerido bebida alcoólica, transportando 40 crianças no ônibus e foi multado e apreendido o ônibus ali pela PRF naquele momento. Gente, vocês estão vendo o cuidado que tem que ter, né? Às vezes você vai lá, coloca seu filho no ônibus e você pensa, né, é um motorista, é um profissional, ele está habilitado, ele vai ter juízo, ele vai devagar e o cara tinha bebido. Então, muito cuidado quando você for comprar aquela passagem para fazer aquela viagem para o interior, ou seja, para outro estado também. Cuidado com o transporte clandestino, porque se você vai numa empresa que é tudo regulamentado, que é tudo regularizado, você vai ter mais certeza de que tem dois motoristas para fazer um rodízio, você vai ter mais certeza de que aquele veículo passou por uma manutenção. Agora, se você pega ali, ó, no cantinho, passei por isso também, a NTT, parando o ônibus, vi isso na estrada também, ou seja, a fiscalização está trabalhando. Agora, se você insiste em pegar o ônibus clandestino, aí, meu amigo, seja o que Deus quiser, depois você não tem direito de cobrar nada, tá? Superintendente Thiago Queiroz, muito obrigada pela participação conosco aqui ao vivo, bom trabalho para vocês, eu sei que ainda há um resto de trabalho aí pela frente, bom trabalho para todas as equipes e você que está nos acompanhando, muito cuidado e muita prudência nas estradas, tá? Acima de tudo.